Boa tarde, crianças, tudo bem? Aqui quem fala é a Prof. Rosana, estou com muita saudade. Se Deus quiser, amanhã nós já poderemos estar juntinhos. Hoje é dia 5 do mês de abril de 2021. O ano em que nós estamos é 2021. Dia da semana é segunda-feira. Segunda-feira. As músicas para nós cantarmos hoje, a Prof. encaminhou o link para a mamãe e para o papai pôr, para vocês visualizarem e ouvirem, certo? Então, vocês podem ver várias vezes e cantar junto com os vídeos. Atividade de hoje. Hoje nós vamos desenvolver o conhecimento e a aprendizagem sobre o corpo humano, que é o nosso corpinho. Então, o corpo humano. O corpo humano pode ser feminino ou masculino. Ele se divide em três partes. Cabeça, tronco e membros, certo? O que nós temos na cabeça? Nós temos cabelo, nós temos os olhos. Deixa eu tirar o óculos. Nós temos os olhos, nós temos a orelha, o ouvido. Nós temos o nariz, nós temos a boca, as bochechas, certo? A sofrancelha e esse conjunto faz parte da cabeça. Depois da cabeça, nós temos o tronco. O tronco é a parte do nosso peitoral e do abdômen. Seria tórax e abdômen. No tórax, nós temos os pulmões, o coração, o abdômen. Todos os órgãos do sistema digestivo e urinário. Então, nós temos todos os órgãos dentro da nossa cavidade toráxica e abdominal, certo? E os membros? Os membros são os braços, os nossos braços, mão e dedos. E os membros inferiores são coxa, perna, coxa, perna e pés. Coxa, perna e pés. Então, o corpo se divide em cabeça, tronco, membros superiores, que são os braços, mãos e dedos. E membros inferiores, que são coxa, perna e pés. Nos pés, nós também temos os dedos. E o joelho. Então, essas são as partes do corpo, certo? Nós também temos os órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos dos sentidos? São órgãos que nos dão a capacidade de perceber tudo à nossa volta. O primeiro órgão que a prof vai apresentar para vocês é os olhos. Então, através dos nossos olhos, nós temos a capacidade de ver tudo à nossa volta. Depois, nós temos o órgão da audição, que é o ouvido. Então, através do ouvido, do órgão da audição, nós temos a capacidade de ouvir sons, vários ruídos, vários instrumentos. Tudo que faz som à nossa volta é através da audição, que nós temos essa capacidade de ouvir. Os sons da natureza, do cantar dos pássaros, é através do ouvido. Nós temos o paladar, o órgão do paladar, que é a boca e a língua. É através desse órgão que nós sentimos os sabores, o gosto dos alimentos. Doce, amargo, azedo, salgado, certo? Então, é através do órgão do paladar que nós sentimos os sabores. Nós temos o órgão do olfato, que é o nariz. É através do nariz que nós também temos a capacidade de sentir os cheiros, os perfumes à nossa volta. E nós temos o órgão do tato, que pode ser caracterizado com a mão, que é o nosso instrumento de pegar e sentir tudo à nossa volta. Assim como a pele. A pele também é um órgão sensitivo. Então, ela também está caracterizada como tato. Porque através da pele nós podemos sentir calor, frio, sentir diversas sensações térmicas ou ambientais. E a mão, ela nos dá a capacidade de pegar, sentir se é firme, se é mole, se é duro, se é quente, se é frio. Através da mão também nós conseguimos, da pele. Então, depois que nós entendemos, agora vamos realizar uma atividade. Junto com a mamãe e com o papai, vocês vão pintar o corpo humano aqui, que representa o seu corpinho. Então, as meninas vão pintar com bastante capricho o corpo da menininha aqui, representado. E os meninos vão pintar o corpinho do menino. Bem caprichado, certo? E depois a prof tem mais uma atividade. Vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai uma folha de sulfite e um lápis. E vão treinar as vogais que nós já aprendemos. A vogal A, E e I. Então, A de abelha, como que eu escrevo? Sobe, desce, corta. A letra E, E de escova. Desce, puxa, puxa, puxa. E a letra I, de índio. Muito fácil. Fazendo o risco para baixo. Certo? Até! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.